Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, galera, bora pro vídeo Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vinda? Mais um vídeo de gás Tô hoje, mais um dia não sei se eu vou com o Nescom 440 dólares E meu objetivo hoje é abrir muitas caixas de faca e fazer contato Mano, hoje eu vou sair com uma skin top e eu saio sem nada Eu quero abrir 3 caixas de facas e pra isso eu preciso de mais 60 dólares aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar profitar na hipercanais É loucura? É loucura Eu vou abrir 4 e vamos ver o que vem pra gente Pode dar ruim de começo já ou pode dar bom e a gente tem o dinheiro, né? Vamos torcer pra dar bom E... deu ruim Não, deu bom Não, não sei Deu ruim 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 Beleza Então, mano, vou fazer o seguinte, gás Como não deu certo a nossa ideia Bitcoin Modo lento 4 Meu Deus do céu Quero nem ver Quero nem ver Vou vender alguma skin pra abrir mais 4 modos rápidos Quero nem ver, né? Hoje eu tô na loucura Não é bom abrir caixa assim Porque é a chance de ripar gigantesco Olha o que aconteceu aqui agora, né? Mano do céu Isso deu muito ruim Vou vender 4 modos rápidos Quero nem ver Quero nem ver Quero nem ver Por favor, fala aqui duas banhorettas Uma banhoreta 374 dólares Profit 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 Demais Não veio duro, né? Profit demais Recuperamos aí Estamos com 311 Mais 91 400 e pouquinho Recuperamos bastante Agora, mano, vai 3 lula, mando rápido Para e certo Aí também já acredito demais, né? 27 dólares Contrato Faca? Ai, 3 dólares Perdemos 32 dólares Mano, vamos jogar um pouquinho mais devagar agora Caixinha do Pedrinho 4 caixinha do Pedrinho 4 caixinha do Pedrinho Poder vir para a gente No Easy Fire Uma Gut Uma Cimog Está lagando o site Eu adeiro isso Não está do lado assim, né? Golden Coy 13, 9, 1, 25 Contratinho 25 dólares No contratinho E veio para a gente 13 Eita, está seguindo a gente essa arma 7,95 Vamos abrir uma desse daqui Modo rápido Pay 7 dólares 26 dólares Tem mais dois Modos points Dá para abrir mais Uma dessa daqui Quase duas Uma Fogo 28 dólares Shrek de Fiona 4 Mano, vem para a gente Uma Emerald Giga Gomes Retral de Guerra Que ela pareceu Uma Lula Hunchcoat Fica linda Mano, esse lagzinho Está me dando Nervo, hein, cara Não tem como tirar Tá 15 dólares Outro contrato Mano, não é possível Vem outra Outra Code Red Né, cara É, era melhor Ter vindo a Code Red Para falar a verdade 10 dolinho 10 dolinho Mano, 4 Dumbass É muito tempo 9 Dumbass Vamos ver aqui 4 Dumbass Uma Flip Rushcoat Seria legal Uma 5 e 7 Uma aqui Confirmed 4 Neg Ebb Tá 2 Rando mais 10,50 Mano A gente perdeu Uma grana aqui, cara Estou sentindo Vai vir uma Alp de 40 Dólar Super Beast De 45 Dólar Confio Passou, meu Deus do céu 1 dólar 1 dólar para 2 Vai Pessoal Então Como eu tenho 50% de bóruns 35 de código amigo Mais Mais de 15 Do link Se eu depositaria 300 dólares Eu ganhei 150 De 1 450 Então Eu estaria Praticamente Com o que eu Depostei Aqui Lembrando Que essa faca Vale um pouco Mais fora Do site Beleza Essa baioneta TigerTook Ela vem pra gente Todas as facas Vem bem mais caras Beleza Ela vem pra gente Aqui 414 dólares Então é 114 dólares Mais cara Eu estaria no Pluffet Aqui de 114 dólares Depostado Então o certo É o tênis Aqui parado Beleza Pra não ser ganhos Fosco Eu já estou Num Pluffet Muito bom Mas Como Eu estou louco Eu vou vender E se eu Passe O Sérgio Que eu uso Opa Totalmente minha Porque eu fui retardado Eu vim de ela Beleza Lembrando Que o site Já te dá Muita chance De sair Do profit Por causa do bolo Mano Eu vou abrir Uma das 4 A chance De dar bom De novo É bem difícil Porque eu já Deu bom Uma vez Mas vamos Ver o que vem Aqui Eu amo Esse site Mano Hidropônico De 186 dólares Isso é raro Isso eu não vou vender Isso eu vou deixar Hidropônico E vou abrir Mais 4 rápidos Mais uma baioneta Vou lhe fechado Mais uma baioneta Baioneta Aqui na terceira caixa Não Perdemos 100 dólares Tá foda-se R$21 R$3 Se eu tivesse Não abrido Mais 4 Eu estaria no profit Eu sou besta Porque acabei De dropar uma hidropônica E eu ainda Abri Achei Logo eu Achei Que a caixa Ia dar Um profit Ainda Eu fiz uma dica Eu nunca vi Minha carteira 2 vezes Burrice Burrice Manos Essa hidropônica Ela não é nova De fábrica Porque ela não De faca De 800 dólares Ela é o que? Hidropônica Ela é uma hidropônica Ela vai vir Uma field tested De 326 dólares Então Tá valendo Mais a faca Do que ela Mas é uma Hidropônica Vou ficar com ela É uma Super rara Aquela faca É parte Conseguir Isso daqui É uma coisa Difícil Conseguir E vou deixar Ficar com ela Conseguir Um hidropônico Já tá Toto pra caralho Tô no prejuízo Tô Mas Porque eu Quis vender Expliquei pra vocês Fiz na loucura Podia ter ripado Por ainda conseguir Uma skin super rara Vamos tentar Com esse 9 dólares Recuperar Pelo menos Mais 100 dólares Arriscado Vou tentar Tudo no fú Arriscado Se conseguir Conseguiu Se não conseguiu Não conseguiu É isso Vamos finalizar Com uma Hidropônica Com um prejuízo Mas Digamos que Depositado Saia no Profit Lavei 300 Um pouquinho Profitado Ali 50 dólares Mais ou menos E uma caça Super rara É isso Fica 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 Não seja Ganancioso Não vai ficar Tentando Profitar Muito Em cima Do bônus Profit Sim Depositado Igual eu fiz Pega Igual eu expliquei Pega e faz a conta É isso Utilize o código A vida E faça o formulário Para estar ganhando Um vídeo Bem top É nóis Valeu